MENINO DE RUA Primeiramente a Deus, o nosso parceiro aqui de Alagoas, o parceiro Cristóvão Jota, Cristóvão, todo mundo aí, a galera da rádio, Correio, todo mundo Obrigado pelo carinho, tamo junto Agora me diz o seguinte, vocês fizeram aí vários sucessos, mas fez o seu do MENINO DE RUA E todo mundo cantou conforme você já esperava, né? Isso me deixa incrível, eu fico sem palavras até porque faz 12 anos e isso me deixa muito emocionado A galera canta a música do começo ao fim É mostrar que realmente foi um sucesso, que a galera ainda gosta da música até hoje Obrigado Alagoas, obrigado Alga Branca Eu amei, tô me sentindo um alagoano já do peito M10, mas que solinho sem vergonha, rapaz Doente de amor Isso mesmo, a galera bebeu demais aí, percebi Como é que a galera mais bebeu ali, né? A galera bebeu sem pena nenhuma Cantou a galera do começo até a galera do fundão, então isso foi top Tem uma história bem legal aí dessa música aí, que o cara mandou pro patrão dizendo que tava doente, né? E pegaram ele na festa, ele disse, mas eu tava doente de amor Ah, verdade, ficou doente de amor, então é a melhor doença A melhor doença é a doença do amor, porque tem a cachaça pra curar, né? M10, isso dá certo Valeu, valeu, puxa M10, isso dá certo